Os jogadores do Náutico descansaram um dia depois de conquistar a primeira vitória nesse brasileirão em cima do Botafogo. Na véspera do dia dos namorados, o volante Souza aproveitou a folga para dar um passeio com Raquel e conhecer um pouquinho mais do estado que escolheu para morar. Souza, o homem das bolas paradas do Náutico. Vice-artilheiro do time na temporada com oito gols. Autor do passe para o primeiro gol de Araújo na vitória sobre o Botafogo no último domingo. Dentro de campo, categoria nos chutes e nos passes. Fora dele, categoria nos passeios. Souza curte os dias de folga assim, como turista, acompanhado de Raquel, a namorada. Dessa vez ele veio conhecer Olinda. Estou conhecendo aqui hoje, Olinda, e também conheci o Porto de Galinhas, conheci também o Serrambi. E aos poucos a gente vai conhecendo, conhecendo a cidade de Pernambuco, conhecendo Recife. Estou impressionado com essa vista aqui. Muito bonita mesmo. Um dos pontos visitados foi a Igreja da Sé. Souza não deixa a religião de lado. Hoje em dia a gente não tem muito tempo, mas se a unidade a gente vai sim rezar um pouco. Saída da igreja, hora de conferir a vista do mirante. Mas antes, paradinha para ver o artesanato. Maria de Lourdes, Maria Aparecida, Maria Clara e Maria do Rosário. Eita! Está no saquinho? Aja Maria aqui, hein? Souza gostou tanto que comprou. O rosto é muito criativo, né? Com a casca ainda. Foi o pedaqui com a casca de 50 reais, imagina se fosse uma fruta. Os torcedores que estavam por lá também gostaram. Esse aí veio pedir um autógrafo. Eu tenho uma camisa do Nauta que tem 30 anos. Aquela 90 por dia. Essa tem quanto? Essa daqui já tem um bom tempo. Essa daqui já tem um bom tempo. Aí você bota aí, ex, ainda é luxo. Ex, ainda é luxo. Para encabular a torcida do esporte. Agora sim, o mirante de Olinda. A vista deixou o jogador ainda mais impressionado. Dá para ver Recife e Olinda ao mesmo tempo, né? Tirou fotos, mas ele quer mesmo é ficar bem na foto com a torcida. Eu só tenho que agradecer pelo apoio que me deu. Desde a fórmula de ter saído do time e no jogo contra o Cruzeiro, que eu estava no banco e queria gritar o meu nome. E Souza agora não quer nem pensar em sair do time titular. Tinha a felicidade de jogar bem e dar um passo para gol. Agora é questão de ritmo de jogo e de transamento com a equipe que está em formação. Ótimo, perfeito. Depois, se quiser convidar de novo outro parceiro, a gente vai ver.